A CIDADE NO BRASIL Uma alegria que sempre se encontra a cada um de vocês, e aqui podemos compartilhar esses estudos realizados no Instituto de Deus do Espírito. Hoje, como já anunciou o negócio da eternidade, nós iniciamos o curso, o curso História do Cristiano Jesus, de Moisés a cada um, muito amados em Cristo. E o nosso primeiro modo é sobre os precursores do Cristiano Jesus. Então, nós sabemos que, na história evolutiva do planeta, não existem saltos do ponto de vista da evolução. A evolução é um processo natural, como ensina os Espíritos. Esse processo leva o Espírito em experiência no nosso planeta. Ele se projete de uma condição de simplicidade, antes mesmo de ser um Espírito consciente, um ser capacitado a analisar a sua própria existência, antes mesmo de ir até os outros comuns, em que a Terra poderá favorecer e crescer. Então, existe um projeto dela. no Rio Grande do Sul, pois o Senhor Jesus nos impressionou, não se projete de umaưởngante. Então, o Senhor Jesus nos lembrou. Quando ele está no nosso portal, durante algum tempo do pensamento teológico da humanidade, Houve quem acreditasse que Deus havia realmente criado tudo, mas que teria deixado todo o universo sob o influxo de uma lei, de uma lei criada. Havia um choque entre duas opiniões opostas. Uma delas que entendia que Deus teria criado tudo e comandava tudo para o passo, intervenindo, inclusive, pessoalmente nas questões mundanas. Esse modo de pensar a ação divino é conhecido como terismo. Mas alguns filósofos, especialmente do século XIII, pensavam da outra forma, que realmente o mesmo havia criado, mas que as coisas caminhavam por conta própria, unicamente a expensas da lei natural. O Espiritismo, que é uma síntese do crescimento humano, propõe que as duas coisas, de certa forma, acontecem, mas não com o extremismo com que se pensa. É verdade que Deus criou uma lei, a lei natural, e que essa lei é capaz de levar o ser mesmo, o princípio inteligente, às condições evolutivas. E, especialmente, a sua presença, através daqui, que se coloca numa intermediação entre ele e nós, a lei natural, favorece o crescimento, acelera o processo de verificação. Dessa maneira, a vida está regida, não apenas pela própria lei, e essa lei inclusive está presente na nossa Constituição, mas também pelo favorecimento que todos nós recebemos nesse Congresso, a partir da ação exterior, da ação de outros seres, dos intermediários do Congresso. que nós chamamos de missionários. E, como esses missionários, em boa parte do Estado, se encontram desencarnados, são espíritos mais elevados, que estão no mundo espiritual, eles se valem de uma faculdade de que nós, seres humanos, somos dotados, e que alguns de vós recebem como mandato para uma ação positiva do mundo, que é a debilidade. Então, além da debilidade funcionar, ser esse veículo de informação, de fluente ao solverso, nós temos também o fato de que, periodicamente, esses espíritos mais elevados se ocupem de uma missão realizada na história, uma missão, portanto, como objetivo específico para o padecimento desse progresso, dessa evolução. O professor José Fernando Pires, espírito, foi militante espírita, um dos grandes nomes do movimento espírita brasileiro, que viveu de 1914 a 1979. Portanto, no próximo ano, nós estaremos comemorando setenários de seu nascimento, e foi um dos grandes defensores da evolução espírita, um dos maiores defensores da codificação no nosso país. Estudioso, profundo, no Espiritismo, escreveu várias obras espíritas, e ele se intitulava um garfo ao menino, porque gostava de escrever sempre era jornalista, era filósofo, era pedagogo. Então, ele, que gostava de escrever muito, deixou-nos mais de 80 mil, boa parte desses livros, sobre a domínia espírita. E, desencarnados, deu-nos a honra de trazer algumas palavras acerca do movimento espírita e do Espiritismo, publicado no livro, aqui pelo Espírito de Cultura Espírita, chamado Revisão ou Reafirmação do Espírito. Nesse livro, em um dos capítulos, o professor Erdogan Espírita nos afirma porque houve um planejamento divino, quer dizer, Espíritos com responsabilidade na evolução planetária, e, portanto, Espíritos muito ligados ao nosso progresso, se reuniram no mundo espiritual para traçar alguns planos no que diz respeito principalmente ao desenvolvimento do pensar teológico espiritual. e, assim, esses Espíritos devem errar em momentos maiores em que, neste homem, estariam entre nós com objetivos muito indefinidos para estimular, dilatar a nossa capacidade de entendimento acerca da divindade. É aí, e foi aí, nesta reunião, que nós podemos ter um delineamento dos principais missionários que aqui se fariam presentes e que o Espiritismo estuda, especialmente, o Evangelho II do Espiritismo com o nome de as grandes revelações. Quer dizer, então, que essas revelações de que nos falam nos Espíritos, que nós tínhamos como a primeira, a segunda e a terceira revelação, elas não aconteceram à casa, mas já estavam planejadas de amigos. e todo um grande número de outras ações e estratégias foi tomado para que chegasse a cada uma dessas maiores revelações. Quer dizer que nós temos muitas revelações do mundo espiritual, às informações através da mediunidade, mas também Espíritos que reivindicam em diversos setores, nas mais diversificadas regiões para estimular esse projeto. De maneira que, além daquelas revelações, grandes revelações, daquelas revelações maiores, nós temos um grande, eu diria, um contável número de revelações circunscritas, episódicas, localizadas, nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Porque, embora o objetivo central daquela reunião a que se referiu ao professor de récula do Bíblia, fosse e podia nos levar a uma maior reflexão, uma maior compreensão acerca da dignidade, e do nosso papel, na busca de nos encontrarmos, de retornarmos aonde queremos, então, apesar de esse ser o foco maior das grandes revelações, para que chegássemos a esse ponto, a esse vídeo, naturalmente, que se fazia, imprescindível, um crescimento nos mais diversos aspectos do conhecimento, do saber. É por isso que vários cristianos reencarnaram, ao longo desses tempos, desde as eras mais recuadas da humanidade, da nossa história, até o momento de hoje, nós encontramos ali esses Luís Romário que se reencarnam, que tomam o corpo material para se tornarem aqui o epicentro de divinas revoluções nos abençoe. Então, vejam, o que o Sr. José, que eu não fiz, naquele livro, que citava, agora, pouco aqui, naquele capítulo. A ampliação do conhecimento teológico na criatura, ordenação do desenvolvimento da ideia de Deus do homem, obedece ao planejamento pré-estabelecido na dimensão invisível, através de ações conjuntas de esclarecimento escalonado e progressivo, agulam clareiras nos diversos rios do conhecimento sobre os cuidados auspiciosos nos estilos superiores. De maneira que a construção da crença em um Deus único, que representa uma elevação do saber teológico, porque nós sabemos muito bem que nos tem órgãos a criatura humana com a limitação da inteligência, com a dificuldade de maiores educações mentais, a criatura humana sentindo Deus, porque Deus, a ideia a respeito de Deus, está presente em nós, porque faz mesmo parte da lei natural e segundo os Espíritos, em muitos Espíritos, naquela parte terceira desta obra. A primeira lei é a lei de adoração. Ora, a lei da adoração, portanto, repercute em nós. Ela age do que existe para a utilidade de cada criatura, orientando, ainda que não racionalmente, ainda que o Espírito não tenha as melhores condições de análise intelectual, mas conduzindo-nos como uma espécie de insight na busca de Deus. Então, essa busca de Deus, ela existe nos primeiros estágios do caminhar evolutivo da humanidade. Assim, quando buscamos, através da antropologia, da história natural, estudar o comportamento das criaturas, dos seres humanos neste planeta, nós esbagaremos naturalmente com um pensado religioso, claro que dentro da capacidade de análise de cada momento evolutivo. Mas a gente sabia que, desde inicialmente, o ser humano confundia Deus com a sua obra, o que era natural, porque ele ficava extasiado entre a maravilha, as maravilhas da natureza. Então, ele pensava, sentia Deus nessa força que é a natureza e foi muito terminado. Espiralado na direção da ideia de um Deus único, que era mais difícil de entendimento para aquela época. Mas, nos primeiros momentos em que foi possível ao homem dar alguns passos nessa direção, a espiritualidade começou a agir. É claro que ela já vinha agindo. porque, através da ação mediúnica, da presença mediúnica nos mais libertos momentos, dentro dos momentos mais recuados, mesmo em meio à selva, a espiritualidade, os espíritos comunicavam-se, fazendo com que os homens, ainda infantilizados no seu pensado, pudessem buscar uma compreensão daquele fenômeno. relacionando, portanto, a maravilha do fenômeno, não compreendido diretamente por eles, com essa força maior que é Deus. Mas, eu dizia que, nos primeiros largões de uma possibilidade da apreensão da presença única, houve um versão à graça daquele planejamento que o sujeito todo fez, ensinando-nos uma obra a publicidade. Então, os primeiros movimentos, nós podemos, logicamente, conviver nessa direção, movimentos na direção do pensar em um Deus único, acontece na Antiga Saudéia, pelo menos segundo aquilo que consta na Bíblia, no Antigo Testamento, porque, é claro, muitas dessas informações, não têm registro histórico, muito embora a arqueologia tenha se deparado, durante as suas pesquisas, com alguns indícios daquilo que é narrado no Antigo Testamento. mas, apesar disso, nós sabemos que não existem registros históricos, logo, a gente vai se basear no que é contado no Antigo Testamento com o sinergia. E o Antigo Testamento, que vocês lembram, faz parte da língua que nós conhecemos no mundo ocidental, que nós conhecemos com o cristianismo, esse Antigo Testamento é composto por línguos, dos judeus, incluindo a base desses livros, que era a chamada Torá, que, claro, os mais radicais judeus entendem que sempre existia a Torá. E até, teoricamente, sim, porque a lei divina que a Torá tenta retratar sempre existiu. Mas, poucos já entendem que a Torá seguiu os livros, aqueles livros que compõem o Pentateuco do Antigo Testamento, atribuídos a Moisés, começando com o livro de Gênesis. Então, nesse livro, nós vamos ter, a partir do seu capítulo 12, os capítulos anteriores, se coloca toda uma árvore genealógica a partir dos primeiros homens, supostamente, viventes aqui na Terra. Mas, no capítulo 12 em diante, nós vamos ter o livro Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento e da Torá, focando a personagem Abram. e Abram foi convidado. Abram era um homem que vivia. Na verdade, havia nascido na Caldeia. Portanto, ele morava ali naquela região da Via do São Tânio. e, como o pai dele, morava com um pai, já era o mundo humano algum, era o que o mundo da época. Acredita-se que ele tenha racia o polimento que eram descrições ariendo o Gênesis, por volta do século XX, século XIX, antes de Cristo, logo no ano de 3.800 a 4.000 anos atrás. Então, o pai de Abram, e a comunidade em que o seu crônico estava inserido inundia com o Politeísmo. Vocês lembram que o Politeísmo, depois, passou a ser chamado pelos cristãos de paganismo. Então, esse Politeísmo, crítico, como propõe o sujeito, é a vida de Deus. Era muito calçado em cima das rebaixas neilundas, que já haviam acontecido há muito, e aqueles espíritos mais destacados eram dos Mudeuses. Daí surgiu esse pensado do Politeísmo. Então, a família de Abrão era uma família que vivia em meio ao Politeísmo, muito embora Abrão e alguns da sua família tivessem uma pré-direção por um Deus. Quer dizer, apesar de viverem, conviverem em meio ao Politeísmo, eu quero chamar a atenção que no Politeísmo a coisa era assim, que, a todos com as suas necessidades, você, então, cultuava e adorava um determinado Deus, porque se relacionava cada Deus como uma função, como uma capacidade, como um poder específico e especial. Então, já temos o que vocês necessitavam, que normalmente se buscavam os Deus para pedir, porque, aliás, hoje em dia não é mais assim, não é verdade? Hoje ninguém faz isso. Hoje a gente procura Deus para louvar, para agradecer, não é assim? Então, de acordo com o que você queria pedir, você procurava aquele Deus que era especialista entre aspas, na relação positiva. O pai, o pai de Abraham, ele, inclusive, era artesã, e ele tinha várias esculturas dos deuses do lugar. Tem uma lenda, essa lenda não está no Antigo Testamento, é uma lenda de Senhor. Vocês sabem que, além dos livros sagrados que se diz, há sempre lendas que permanecem no inconsciente, no consenso popular. Então, tem uma lenda que diz que Abraham se revoltou um dia, quebrou todos os ídolos, todas as esculturas dos deuses que o pai havia elaborado. Ele deixou só uma, que era a maior. E, quando o pai reclamou a ele, alguém perguntou e ele quebrou. E o pai foi reclamado. Mas, Abraham, o que aconteceu? Isso acabou tudo. Ele disse assim, Não, não que eu quebrei, não. Ele disse, Como foi isso que ele quebrou? Ele disse, Foi lá, aquele Deus que estava lá. Ele disse, Mas, como é que pode, me diga só como é que pode, um escultor inértil, ter alguma ação? Ele disse, Pois é isso que eu pergunto para o Senhor. Como é que o Senhor pode adorar a esses ídolos, vocês são inértil, não podem agir, não podem fazer nada. Então, de maneira que, Abraão, ele tinha uma certa ideia, uma certa busca de adoração a um único Deus. Aquele que se chama hoje, tecnicamente, de monótre. Mas, por isso mesmo, em certos instantes momentos, ele ouviu uma voz que dizia ser Deus, ser o Deus que ele adorava. Os estudiosos mais atuais, exemplos de uma ligação religiosa, compreendido, que era o próprio Jeová, que seria o protetor da família, o protetor do clã de Abraão. de qualquer sorte, ele ouviu uma voz. E isso, do ponto de vista espírita, é um fenômeno mediúnico. Quando se ouve uma voz de um Espírito, mesmo que esse Espírito se aclime a Deus, então, se está tendo uma alma direita. é diferente de uma alucinação. Na alucinação, você ouve o que não existe. Na audiência, você ouve o que parece não existir. Mas existe, porque é a ação do Espírito através das possibilidades mediamente que faz-se ouvir. E assim, nós vamos ter, Abraão, tendo, repentinamente, uma voz. Na língua do Antigo Testamento, no livro Gênesis, aí no capítulo 12, versículo de 1 a 13, simplesmente é dito que Deus fala para Abraão. Nós temos vários filmes que foram feitos, alguns filmes feitos a ser cada vez de Abraão, e nós vamos fazer um trechinho deles em que Abraão, depois de estar fazendo uma contemplação, acontece uma espécie de enchente no lugar. Eu penso que aquilo atual, o autor quer colocar que a enchente tem muito mais a ver com a música, a tempestade que se fazia no último de Abraão, mas o autor do filme, o produtor do filme, coloca realmente acontecendo uma espécie de enchente, e logo depois ele fica desacordado e ouve a voz de Deus para os lados. Esse é um trechinho do filme para nós vermos aqui. Tem sono? o que é o que é o que é? Abraão. 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 Para isso, tu meu, para isso, tu meu pai, tu, para a terra que mostraria você, para a terra que mostraria você. Vá, ser mil, para ser um novo, para ser um novo, para ser um novo, para ser um novo. que eu sou de todos aqueles que eu amo, que eu sou, e eu, eu sou de todos os filhos, até a fim, que eu venho ser emocionados. Aí, só para a gente sentir um pouco, imagina que ele é em transe e, quando ele está no qual o corpo coloca o primeiro ouvido e, depois, como se ele mesmo estivesse dando uma facilidade psicotônica, ele fica meio confuso, ele não sabe de onde vem a voz, ele procura e, inclusive, quer dar uma verdade que diz na Bíblia, é que ele deve deixar a sua parentela, porque, na sequência do filme que a gente ia passar, depois a gente não tinha mais tempo. Mas, quando ele volta a falar sobre isso, os irmãos ficam, acham um motivo para a sua, acham que ele não está regulando muito bem. E o próprio pai, apesar de muito vulnerável, reage inicialmente, porque ninguém queria ir com ele. Ele iria, teoricamente, sozinho. Ele e sua mulher, Sarai, Sarau significava minha parceira e era a mulher dele. E ele iria só com ela. Mas o pai, depois de algum tempo, o pai, finda como dizer, olha, você vai me deixar com um suplemento muito grande, a separação, tinha prontos para você. Mas, siga o seu coração. Eu o abençoo também. Ele abençoar significava que não se opor àquilo que até a parte do pai tem feito. E, então, Abrão sai da sua terra, diz a Bíblia, diz-me de Gênesis. Ele é acompanhado por um sobrinho, o filho de um irmão, chamado Ló, a mulher do sobrinho, além da sua mulher, que quer dizer, dá para mim, Abrão, e também com alguns servos. E vamos juntos. Ele sai, caminhando, viagem. Nessa viagem, ele seria conduzido para a terra que o Senhor houvera proibitivo, que era uma terra verde, era uma terra fármica. Depois, ele passou a chamar de Canarim. e, como ele transpôs o rio Eufrates, você vê no cá, a Mesopotâmia, que ficava, a Mesopotâmia, de uma região que os próprios filhos entendem ir, ficavam exatamente entre o rio Eufrates e o rio Tínio. Então, ele passa do rio Eufrates e, por isso, alguns entendem que, logo depois de algum tempo, ele é tratado, no Antigo Testamento, como uma informação para Abrão, o Eleu. A palavra Hebreus testa a dizer algumas interpretações diferentes, mas a principal é aquele que ultrapassou, aquele que passou, porque ele teria ultrapassado o rio Eufrates. mas daí ele estaria em peregrinação e, antes de ele vir para a terra, tudo ele passa no Egito. Alguns dizem que o Hebreu era chamado no Egito de Hebreu porque a palavra Hebreu significaria o índice antigo. De qualquer maneira, ele teria saído do lugar. Então, a palavra Hebreu, que, pouco a pouco, vai ser utilizada para aqueles que vão compor o grupo iniciado por Abrão, que é considerado o patriarca dos judeus, então, esse grupo passa a se chamar de Hebreu, inicialmente, pelo menos. Hoje em dia, ainda se pode usar o termo Hebreu. Esses termos Hebreu, Israelense e Judeu são considerados sinônimos, porém, historicamente, são usados em formas diferentes, em momentos diferentes da história desse povo. Então, o Abrão faz essa viagem. Aliás, tem uma passagem um pouco recomençável da vida de Abrão porque, quando ele chega no Egito, a mulher dele era muito bela e ele diz para ele o seguinte, se você chegar no Egito e disser que é minha mulher, o que é que vão fazer? Vão me hortar e vão ficar com você. Então, você vai ter a sensação de que ele é minha irmã. E, de repente, ele chegou no Egito o faraó dos principios. E o faraó se interessado pela mulher, mas, como era a irmã dele, o príncipe, o faraó, então, acabou fazendo a cor, se envolvendo e tudo, e começou a favorecer Abrão, a dar uma questão de cor para o faraó. Só que depois, com a Bíblia, está na Bíblia também. Só que depois, na Bíblia, conta que Jeová causou uma série de transtornos para o faraó e o faraó acabou de saber o que era porque aquela mulher que ele foi visitado era uma mulher do Abrão e não era irmã. O faraó vai para ele, reclama, de qualquer maneira, manda ele embora e ele sai do sul daquilo que ele tinha ganho. Ele sai com alguma fortuna do Egito. Então, de maneira que Abrão vai, nessa sua viagem, até chegar à região que é a região prometida. Mas, no Mito Gênesis, capítulo 17, verso 25, Jeová muda o nome de Abrão e muda o nome da sua esposa. É interessante lembrar que quando ele saiu do Egito o faraó deu a irmã dele para Abrão para ser serva do casal e entregou a mulher, a irmã dele e a irmã dele para o faraó. Então, como Sarai não podia ter filhos, não tinha condições de ter filhos, ela resolveu. Agora, o interessante é que o paradoxo de que a palavra Abrão é o pai de muitos. É um pai elevado. E Abrão nunca conseguiu ser pai. A mulher não conseguia ter filhos. E ela, então, resolve entregar a serva dela e quem servia ela para Abrão para que ele pudesse ter filhos dela. E acontece que, realmente, Abrão engravinda a serva. E o primeiro filho dele era com essa serva e não conhecia. Mas, Jeová tinha prometido para ele. Ele ficou muito perplexo. que a descendência dele ia ser imensa. Aí você já começa a crescer, a crescer dele, a maneira de você entender o que o Espírito diz. Quer dizer, ele compreende assim, olha, se a minha descendência vai ser aí cobrir o mundo, ele chegou a dizer, em uma das passagens assim, o pó do deserto, como parte partilha de pó, esse será o tamanho da sua descendência. Em outro instante, ele falou assim, olha as esteiras do céu, vai ser o número de libertação da ascendência. E Abrão pensava que ele ia ter filhos e consequentemente a sua descendência. E a mulher não foi gravada. então foi quando Jeová disse para ele que a mulher dele, que já era anciã nessa época e eu também, ele já tinha uma contagem da Bíblia, que sabe que a própria vida da Bíblia era se longa. 150 anos, ele tinha 90. Na própria vida, ele tinha 90 anos. E a mulher, inclusive, é dito na Bíblia que ela já não tinha uma menstruação, ela tinha que estar no local. e quando se achiram alguns anjos que ele não sabia, ele acolhe como estrangeiros na sua casa. E quando eles chegam no destino, quando Labrão chega ao destino, a terra cometida, Ló começa a ver um mal-estar entre os servos de Abrão e os servos de Ló, que era o sublimpo. então, ele disse assim, eu falei 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 assim, você pode escolher a terra que você quer ficar, você e os seus servos. e até aí o que você não quiser, não fica. E assim aconteceu. Ló é um aviso único, só que Ló estava em uma região chamada da cidade de Sodoma. Todo mundo já ouve falar de Sodoma e Lugor, onde havia grandes festas, enfim, procedimentos absurdos. estrangeiros e esses estrangeiros que ainda acolhiam em casa, na verdade, eram horríveis. Disseram para ele que tinham vindo com a missão de destruir a cidade de Sodoma. só que Abraão sabia que o subrio morava lá. Então ele ficou questionando, mas se houver algum justo naquela cidade, você vai destruir e matar todo mundo? Não. Se houvesse 50 justos e 40, e 30, e 10, eu tive a pergunta. De qualquer maneira, parece que só havia a mesma família do subrio dele que era justa. Enquanto eles estão conversando, ele diz para ele que o Senhor ia conceber que ele fosse Pai e que, a partir daquele instante, mudaria o nome. Não seria mais Abraão, mas seria Abraão, que, na verdade, significa um Pai de várias nações, um Pai de várias comunidades. Então, não era mais Pai só de um grupo, era Pai de várias comunidades. E a mulher grega, aquele pastor se chamava Sará, que era a minha princesa, para ser Sará, simplesmente a princesa. Então, o Jeová mudou o nome dos dois e ela riu. Ela riu porque era uma realidade de nossa conversa. Ela estava ouvindo a conversa, como o tom da boa mulher, não é verdade? Ela estava indo longe de ouvir a conversa, porque vocês sabem que a mulher estava em muitas coisas ao mesmo tempo. Ele tinha preparado um lanche para os estrangeiros, porque era costume na época. Era costume você receber os estrangeiros lá amparados, dar um cartão do bem, ser hospitareiro, e, nisso, ele tinha mandado fazer um lanche de comida para os estrangeiros. E ela estava só ouvindo lá, estava vendo que eu estava ouvindo. imaginou naquela idade, sem mais ter regras, sem mais ter uma vida, digamos, ginecológica, passível, de ter filho, e ele ainda mais 90 anos, e ela disse, como pode se preocupar? E, quando eu faço, é que acabou que ela engravidou. Engravidou, e teve um filho que foi chamado, porque, aliás, com o próprio o próprio o próprio o próprio o próprio diabo, que disse que é assim chamada, foi chamado de Isaac. O primeiro filho que eu falei para vocês era Ismael, o filho da escrava, da escrava, o filho da escrava, da escrava, da escrava, irmão do faraó. Então, quando nasceu Ismael, Ismael e sua mãe foram encaminhados para outro lugar, para outro lugar, para outros banhos. Dizem que, na verdade, Ismael é quem foi dar origem, depois, ao povo árabe, também um povo semita, assim como os judeus, os hebreus. É um povo semita. Então, inclusive, os mauguetanos aceitam que eles são oriundos de Abraão. Eles são descendentes de Abraão. E o que se diz é que esse filho com a serva de Abraão ter é que foi depois formado o grupo dos povos árabe. Isso dentro do pensamento do livro. de Abraão de Abraão de Abraão Já depois disso, o filho já cresceu. Há aqueles famosos episódios com Isaac em que Jeová atestava a Abraão de Abraão. Imagina, ele era praticamente o filho único, porque o outro havia sido banido e não era o filho da mulher. de Abraão Jeová disse para ele, olha, eu quero que você sacrifique o seu filho. Essa passada do Antigo Testamento nos leva a uma reflexão interessante. Primeiro, se Jeová, o Espírito que se comunicou, disse para ele que era preciso sacrificar o filho, é porque ele não é uma coisa tão incomum o sacrifício de humanos. vocês sabem que, do ponto de vista histórico, o sacrifício de humanos era, acima de tudo, um sacrifício de algo mais importante. Diferente de ser uma maldade, uma grosseria, de um modo geral, não. Significava um grande reconhecimento por Deus, porque o que havia de mais preciosa era a vida humana. de mais Abraão foi decidido para o mundo para sacrificar Isaac, seu único filho. E, como já estávamos de faca na mão, punhando a barra para sacrificar, então, Jeová interferiu, disse que não havia necessidade, que não havia necessidade, que não havia necessidade. Então, esse é o fato de maior destaque que acontece com a verdade como Isaac. não havia necessidade, não havia necessidade, apesar de defender o diabo, não havia necessidade. Ele era até formado da mesma frase, era meio enigmático. Ele não era, assim, uma personagem de grande importância e destaque no Antigo Testamento. Ele casa com Rebeca, depois do diabo, depois do diabo, e Rebeca lhe dá dois filhos. Também tem uma história interessante na Bíblia, que Rebeca são gêmeos, ela engraviza de gêmeos, e ele tem os dois gêmeos, como chamados de Jacó e Esaú. Essa história também é antiga, que diz que os dois adultos tinham uma grande igualdade, como se fossem o diabo adentro de inimigo. Então, sim. No caso do Esaú, era grande, forte, perúmico, dado à violência, à merda, forte. E o Exaú era franzido, calmo, mais ligado às questões espirituais, às reflexões, de modo que, dizem que desde o vento da mãe ele já se desgladiava. Ele estava com uma barriga da aborreça, e já tinha um certo começo, uma certa conclusão, segundo a Míblia. Só que Esaú era alguns minutos mais velhos do que Jacó. Portanto, Esaú tinha a primógenitora, que ele deveria ser o sucessor do pai na condução daquele povo, daquele clã. Mas, Esaú não tinha preocupação com isso, não. E a Míblia conta que ele estava movendo a primógenitura dele por um prato de mentiras. Porque ele imaginou o seguinte, olha, de que me serve uma primógenitura se eu estou com fome? E, Jacó, usando de abu, de aglúcia, acabou o contorno. Mas, a opinião de tudo é que houve mais do que isso. quando Isaac já estava próximo de desencarnar na harmonia da morte, ele estava cego, cego, então a mãe, enquanto Isaac gostava, preferia a Esaú, a mãe, a Rebeca, preferia Jacó. Então, a mãe que ele fez, o Esaú tinha saído, a mãe pegou uma série de animal, perigo, estava usando o braço do Jacó, para enganar o rei, e o rei, no caso não era rei, era um patriarca, colocar como sucedor, sucessor a Iná, a Jacó. E, então, assim, ele fez o pai reconhecer uma voz, mas, quando pegou do braço, estava envolto por aquela pele animal, ele achou que era mesmo Esaú, e deu a bênção para ele. Portanto, o sucessor de Isaac. Mas, quando Esaú chegou ao prato, apesar de ter vendido a primogenitura por um prato de mentira, ele, ele se enfureceu. e foi falar com o pai, e foi falar com o pai. E foi falar com o pai. O pai reconheceu, então, mas disse, meu filho, já dei a bênção. Agora, não posso fazer mais nada. E, Ridou, diz a Bíblia que ele entendeu que é porque Deus queria mesmo que fosse quem fosse o seu sucessor, fosse o Jacó. só que, por conta do influencimento de Esaú e da lista que havia entre os dois, a mãe falou para ele, olha, está no seguinte, vai embora, vai para a casa do meu irmão, passa um tempo lá enquanto o teu irmão se acalme aqui. E assim fez, Jacó. Foi para as terras do tio, pedir abrigo ao tio na terra para que ele fique assim. Quando chegou lá, ele então se encantou com a filha do tio, com a prima. Quando ele estava lá, aí o tio, que era matreiro, falou assim, não, tudo bem, ele ficou apaixonado pela matéria. Ele disse, não tem problema não, você vai trabalhar para mim sete anos, e eu me dou, quando terminar os sete anos de trabalho, eu te dou a Raquel em casamento. Não tem problema. Então, ele trabalhou sete anos e quando foi casar, o tio me enganou. Ao invés, a Raquel mandou a Lua, que era a filha mais velha. Mas ele não desistiu. Quando ele percebeu que era Lua, foi trabalhar mais sete anos para casar com a Raquel. Ele trabalhou 14 anos para casar com essa mulher. Tem um poema do português, Luís de Camões, que fala um pouco sobre isso. Sete anos, de pastor, Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana dela. Mas não servia a ela, mas não servia ao pai, servia a ela, porque só ela, por prego merecia. mas Labão, usando de cautela, ao invés de Raquel, tem o Lua. E aí, o Poema continua que ele trabalhou mais sete anos para conseguir casar com a Raquel. Mas, Jacó, que depois seria chamado de Israel, ele casou também, porque era possível isso, e casou também com a serva, tanto de Raquel quanto de Lua. E por isso, diferentemente dos outros, ele teve doze filhos. Um dos filhos que ele mais gostava, porque Raquel teve dois filhos, então, o que ele mais gostava era um dos filhos da Raquel, que era José. Nós não falamos de um pouco sobre ele. Mas, enfim, ele casou, teve esses filhos, e voltou para a terra para o encontro com o Esaú. Quando ele voltou, havia quatrocentos homens armados por Esaú para enfrentá-lo. Então, ele mandou o pessoal ali na frente, ficou recolhido ao local, orando, e, enquanto ele estava nisso, aconteceu que apareceu um homem, e ele lutou com esse homem. E lutou e venceu esse homem. É o que a Bíblia conta. E esse homem, na verdade, na verdade, era o próprio Deus. E depois, alguém que reconsiderasse, era um anjo de Deus. Como ele venceu esse homem, ele passou a ser chamado, por Deus de Israel. o homem que lutou e venceu Deus. Na verdade, o anjo de Deus. Então, a partir daí, os seus descendentes partam a ser chamados de israelenses. Daí, o segundo nome que o povo judeu tem. Tanto hebreu, quanto israelense, ou israelita. Os filhos de Jacó, que eram doze, eu falei para vocês. José, que era o preferido, todo mundo sabia que ele era o preferido, que ele era realmente mais inteligente do que os outros. O que aconteceu, é que os irmãos se reuniram e resolveram dar o fim no José. Porque o pai era o preferido e feliz. Os irmãos nunca gostavam disso. Então, resolveram dar o fim. Mas, dos planos, acabou sendo o melhor. O melhor é o seguinte. Eles iam vender o José para um mercador qualquer, como escravo. E assim fizeram. Venderam o José como escravo. Pegaram as mantas, as roupas, algumas roupas, molharam em sangue de cordeiro. E levaram para o pai, dizendo que José tinha sido morto por animais ferrosos. E não tinha mais o que fazer. O pai chorou muito, que era o que mais gostava. Mas, acabou aceitando. José, então, depois, foi vendido para o Egito. Foi para o Egito. E, como ele tinha o dom de prever acontecimentos, de perceber as coisas, e, especialmente, o dom de elucidar sonhos, Ele, quando estava, ele acabou sendo preso depois, por causa do excesso do Egito. Mas, quando ele estava na prisão no Egito, o faraó, o faraó teve um sonho, muito perturbador, e alguém falou assim, olha, tem um escravo, hebreu, ali, que dizem que ele é óbvio de aceitar a chão. Era o faraó Amor Shomai. E ele aceitou. Um faraó sonhado que tinha sete vacas gordas, e, depois, saia do rio, sete vacas magras, que deixam as gordas, e ele disse, que é isso que entende. Ele disse, não, é o seguinte, as sete vacas gordas têm a ver com anos que o Egito vai tentar cura. Mas essas vacas magras engolam as gordas porque vai ter um outro período de fome. Então, o Egito vai sofrer com uma fome grande. Então, o senhor precisa cuidar disso, já reservar o suficiente para, quando chegar o momento ruim, já o povo não passar por. E, assim, o faraó apeditou e fez, e aconteceu como José tinha dito, e o faraó passou a ter um grande apreço por ele, e o colocou como vice-rei. Ele se tornou vice-rei para a gente. Muito bem, casou, e tudo, e tudo, e tudo. Só que, também, a fome chegou na sua família. Então, aquele grupo estava realmente com muita dificuldade, e resolveu o Egito em busca de alguma coisa, de alguma ajuda. E, quando chegaram, uns onze, foram dez, porque um ficou com o pai, que já era velhinho. Então, os dez, que chegaram lá, não reconheceram que era José. José, então, disse, a gente tem que trabalhar, fazer um pecor, e tal. Então, dificultando, mas, depois, José pegou, os dez, se não, venham morar aqui, tragam o nosso pai, o nosso irmão. Primeiro, ele deu um castigo, ele disse, não, você vai ficar um aqui, e vão buscar o outro, que era o que tinha feito pronto, que era o mais novo. Aí, fizeram assim, foram buscar o outro, e o pai ficou muito triste, e, quando eles contaram que o pai havia ficado muito triste, muito sorrido, ele arrependeu, perdoou a todos, deu a conhecer que era ele, e, então, mandou ouvir todo mundo para o Egito, todo mundo que não morava lá. Só que, esse grupo, foi depois, há algum tempo, o que acontecia, é que, o clã, de Isaac, os filhos, a família, e aqueles servidores, que estavam lá no Egito, diferentemente de outros hebreus, que também tinham ido para lá, eles permaneciam fiéis à religião. de Abraão, ou seja, com uma maltenita, com todo aquele cuidado. E, ponto a ponto, isso foi o maior grande dos egípcios. E os egípcios, depois de algum tempo, depois de José morreram e tudo mais, eles, então, resolveram fazê-los trabalhar pesadamente, porque eles estavam crescendo muito, porque ele era uma família, um grupo, um clã cada vez maior, e ele, preocupado que isso pudesse influenciar negativamente, passaram a fazer de trabalhar de um momento pesado, escravizando o russo, e ele permaneceu, então, escravizando. E foi aí que começou o cativeiro do povo israelita no Egito. Então, o Israel entra no Egito, mas, depois, ele é escravizado no Egito, por conta dessas diferenças que nós falamos. De qualquer maneira, é exatamente nesse período de escravização, e preocupados, diz, pelo menos conta a Bíblia, preocupados os egípcios com a ascendência desse povo israelita, então, alguém diz para o faraó, que um dos filhos dos hebreus iria tomar o seu poder. E o faraó, então, manda matar todos os primogênitos hebreus da época. Entendu-se que era o primogênito que ia acontecer. Então, ele manda matar. E aí vem a primeira história sobre a origem de Moisés. que é uma lenda, mas que está na Bíblia. Então, a família de Moisés, que era uma família israelita, preocupada porque ele tinha sabido da ordem do faraó que ia matar todas as crianças ali, nascindo de Moisés, resolveram pegar Moisés e colocar no bíblia, para salvar seu bíblia. E essa lenda conta, como vocês já sabem, que Moisés foi salvo, pela princesa irmã do faraó e resolveu criar Moisés. E alguns dizem que, inclusive, que a palavra Moisés significa salvo das águas, porque ele havia sido salvo das águas da princesa, foi criado como sobrinho do faraó, com o príncipe, e tinha toda uma, além de uma educação específica de príncipe, todo um conhecimento. Mas há quem não concorde com essa história. que, inclusive, Sigmund Freud, o grande psicanalista, que era judeu, de origem judaica, tem um dos livros que ele chama, intitulado, Moisés e um Ordeíno, bem interessante. Ele advoga uma ideia de que, na verdade, Moisés era um egípcio. Inclusive, ele diz que a palavra Moisés vem de Mozes, que é uma palavra egípcia, que significa criança. Então, ele vai citar vários exemplos de outros personagens egípcios que têm uma parte do nome como Mozes. Mozes de Itália e assim por diante. Então, Moisés entende que, possivelmente, Moisés não, Freud entende que, possivelmente, Moisés era um egípcio, mas que tinha vivido um pouco antes. Porque vocês sabem, e acreditam-se, que Moisés viveu aí pelo século XIII, antes de Cristo. E, na história, apesar de haver uma certa dificuldade de afirmativa, há um personagem da história do Egito chamado Akhenaton, que teria vivido no século XIV a.C. Um séculozinho diferente daí. Akhenaton, na verdade, era no Mozes IV, que, depois, se torna monoteísta, cria o primeiro ensaio monoteístico do mundo. Porque era claro, no Mozes IV, apesar de que, nós vemos que os hebreus têm uma história de monolatria, mas havia uma postura monolatística de Akhenaton, mudou o nome de Amenópolis IV para Akhenaton, e, então, mudou a capital do Egito, de Tecas, para uma cidade que ele construiu, especificamente para ser a capital do Egito. e ele governou pelos templos, e as más línguas dizem que ele foi assassinado, porque, na sua nova religião, Deus era um, era Deus de todos, todos os povos eram irmãos, e ninguém precisava de templo para louvar a Deus. O templo era o próprio indivíduo, era o próprio mundo. E tinha que ter um lugar. Ora, começa que ele, com essa história de dizer que todo mundo era irmão, ele diminuiu a vericosidade, porque, na época, o Egito era uma nação guerreira. Então, como ele dizia que todos eram irmãos, a vericosidade foi reduzida. Segundo, como não precisava de intermediários, todo mundo podia louvar a Deus em qualquer lugar, a casta sacerdotal também perderam o valor. e, por isso, as más línguas dizem que a casta sacerdotal resolveu assassinar Akenapa. Então, Freud acredita que, se nós fizermos só uma pequena ajude de época, Moisés teria sido um seguidor de Akenapa, e, quando Akenapa foi morto, acabou o Império, a capital do Império voltou para a Terra, o Fundo de Akenapa. E, ele, vendo que o povo judeu, o povo hebreu, no caso, historicamente, parão, era um povo que tinha uma proximidade do pensamento do mundo alto em isso, porque, como nós vimos, ele tinha adoração por um único Deus, era um processo... Aliás, essa é a missão maior de Moisés. É claro que, para os judeus, a missão de Moisés era libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Mas, do ponto de vista da visão espírita, era o objetivo de Moisés era consolidar o monoteísmo, porque a ida dos hebreus para o Egito, de alguma forma, abalara um pouco essa postura de adoração a um único Deus, essa postura próxima do monoteísmo. Então, Moisés, de acordo com Freud, tendo sempre se extinguido o monoteísmo no Egito, com a morte de Akinaba, ele, então, vendo essa postura hebreia, resolveu liberar o grupo, utilizando, inclusive, os seus donos mediúnticos, com o que ele acabou impressionando o faraó, é claro que a espanta em outros meandros, que ele teria sido expulso do Egito pelo faraó, que era seu irmão, irmão porque, na verdade, era o filho do faraó, que era, portanto, o subrio da sua mãe, a Zotíria. Então, eles tinham sido criados como irmãos de acordo com a Bíblia. Mas, como ele interferiu em maus tratos, que estavam cumpridos com escravos hebreus, trabalhando duramente, ele teria interferido, então, teria sido preso, e o priu também tinha alguma dificuldade com ele, porque o faraó, por sua vez, tinha uma certa preferência pelo Moisés, em segundo ponto. Então, o faraó havia desencarnado, agora, quem era o faraó era o priu, então, o baniu. Ele foi para outras terras, outros lugares, e acabou tendo uma revelação divina, que ele era o enviado para libertar o povo hebreu do cativismo da Gíria. Essa é a história da Bíblia. para outro sólido. Ele, então, se animou, porque ele podia construir um pensamento monoteístico. Então, seria o guia, na verdade, dos eleitos. E, assim, depois de dar demonstrações do seu potencial mesmo, que, claro, é um pouco exagerado, naturalmente, na Bíblia. Primeiro, porque é uma história muito antiga. E, depois, porque quem conta a história são os próprios hebreus. Mas, de qualquer maneira, já se vendo as pragas, as pragas que aconteceram no Egito, o mar que ficou de sangue, atados tornaram sangue, até a morte do primogênito do faraó. E isso acabou abalando demais o coração do faraó. Era muita desgraça para um homem só. E ele, por conta disso, resolveu liberar o povo. E Moisés, a frente do povo hebreu, ia sair, mas, para sair, na última hora, o faraó desiste e manda perseguir. Manda matar a sua, trazer todo mundo de volta. Quando ele se vê disso, o único lugar que tinha era o Mar Vermelho. Só que, para atravessar o Mar Vermelho era complicado. E aí, conta a Bíblia que, ele usando o poder de Deus, as águas do Mar Vermelho se afastaram e eles passaram. Há várias debatidas de justificar e explicar isso. Uma delas é que Moisés conhecia muito bem aquele caminho, porque ele era um grande estudioso. Então, ele passou exatamente para o lugar, e, no momento em que dava para passar, em que as águas se tornavam baixas e dava para passar. Quando o exército do faraó chegou, já havia partado esse instante, e eles tentaram seguir a trilha e se afogaram muitos soldados que tentaram continuar. De qualquer maneira, esse é um dos grandes feitos, os apelidos a Deus, uma verdade, que Moisés não disse que é ele, tudo é a força do Senhor, que o faz com que ele afastar. depois ele sai, peregrinando com aquele rumo, até chegar à Terra Prometida, que o Senhor demoraria 40 anos do que o Senhor. Mas, ele, depois, chegou ao monte Sinai, porque havia sido orientado por Deus, por Jeová, para receber os ensinamentos daquele monte. Diz a história que ele passou 40 dias subindo o monte. O monte era alto. Ele sobe, e ele fica, inicialmente, ele demora lá porque ele não tem uma resposta. Ele não consegue um contato com o Jeová. Ele fica aqui. Enquanto isso, ao pé do monte, o grupo de judeus, de hebreus, na verdade, manipulado por outros tantos que tinham ido muito mais porque eles não tinham outra saída, acabaram dizendo que Moisés os havia abandonado e montaram o famoso bezerro de ouro contínuo lá, para adorar esse bezerro, enquanto Moisés estava lá, tentando um contato com a divindade. Contato que veio, e aí vocês sabem muito bem que Moisés recebe as tábuas da lei, onde vão ter, tecnicamente, dez ensinamentos baixos, apesar de que a Torá, se diz que a Torá sempre teve esses ensinamentos, e Moisés teria, realmente, um resumo de todos aqueles ensinamentos. Vamos ver um trecho do filme, de um filme muito importante, que vai ser bem antigo, com essa imagem, não é essas coisas, mas é um filme com um grande ator norte-americano, chamado Chato Nesco, chamado Os Dez Mãs da Mita, é um filme imenso, mas a gente vai ter só um trechinho da recepção das tábuas das leis agora. da minha glória, e recebei a sua lei, o que eu deixei de fazer? . 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 Oh, Senhor, não terás ouro dos tempos de antes. Não farás para ti mais um misturado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, então. Lembra-te do dia de sábado, para não passarás. Põe a tua paz em tua mão. Não matarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, então. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, então. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, então. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, então. Música Escrita com o dedo de Deus. Música Vocês viram aí que joga ainda a noite ou pouco, né? Vai que o pessoal se preocupa. Vai de pressa. O pessoal lá embaixo está complicado. Então, esse filme, gente, é um filme de 1956. De qualquer forma, acabou sendo... Mesmo assim, a imagem não dá para a gente ver. Então, Moisés recebe as palavras da lei, volta, desce, realmente se irrita profundamente, ainda quebra as pernas. Aí a confusão é grande. Mas, de qualquer maneira, depois vai reabrir. E essa é a primeira psicografia que se dê notícia. É verdade que é uma psicografia a fogo, a fogo. É uma psicografia direta, chamada de pneumatografia. É a pneumatografia, uma psicografia feita diretamente pelo Espírito, no caso apreduo a Jeová, que o produtor retrata na forma de fogo sobre a terra. De qualquer maneira, não é bem assim que a Bíblia retrata, não. Mas, o fato é que, de ponto de vista espírita, foi a primeira pneumatografia ou psicografia direta que se tem notícia. Moisés ainda permaneceu 40 anos. É claro que, durante um deserto, houve vários óbvices, inclusive um confronto com alguns exércitos, alguns povos que entraram em guerra com o próprio grupo de Moisés. E aí, Moisés tinha um braço direito muito eficaz, que era Josué. Aí, Moisés desencarna antes de chegar à terra prometida, em Canaã, e é enterrado, segundo a Bíblia, lá enterrado. E, depois que entra, quem passa a comandar os hebreus é Josué, que era o braço direito de Moisés. Josué inicia quando chega na terra prometida, em Canaã. Ele inicia uma luta contra os abutantes de Canaã. Então, passa a ver vários confrontos ao longo de algum tempo. E Josué aproveita, inclusive, o seu aprendizado no deserto, os confrontos que aconteceram. E era um hábio militar, segundo o ponto de vista de Bíblia, que era um hábio militar. E, pouco a pouco, eles vão realmente conquistando o território. depois da morte de Josué, nós vamos ter o povo. Esse povo, na verdade, não tinha um governo, exatamente um governo. Eram vários grupos, vários clãs, que estavam ali, desprestos na região, que estavam se organizando. Mas, como não havia sido um governador, um rei, então eles obedeciam a pessoas que eram consideradas mais sábias, e eram chamadas de juízes. Então, foram vários juízes a quem o povo recorria na hora de resolver as questões, as dificuldades, inclusive as dificuldades relativas aos confrontos militares que aconteciam com alguma frequência. Então, foram muitos desses juízes, cerca de 30 ou 20 juízes, inclusive uma mulher chamada Débora. Débora foi uma das juízes, disse que era uma mulher forte, que, com uma grande visão militar, mandava, dava ordem de exército para o confronto de algumas batalhas. Então, foram até Samuel. Samuel era, realmente, um dos grandes morros desses juízes. Samuel era diferente, porque Samuel tinha muito mais de religiosidade, ele tinha muito mais de espiritualidade, e ele não tinha a posição mais firme, mais política dos outros, a maioria dos juízes. Mas ele foi o último dos juízes, porque, nesta época, as lutas se intensificaram e foi necessário que houvesse uma coesão, uma unidade daqueles grupos, todos com a mesma origem, mas cada qual no seu lugar. É verdade que se reuniu, mas era preciso uma organização melhor. E daí foi dito para Samuel que seria necessário haver um correcante, um rei. Samuel resistiu um pouquinho. Alguns dizem que, de alguma maneira, o seu prestígio ia ser reduzido, mas, no final das contas, ele foi sugerido o nome de Saul para ser rei. Tinha uma coisa importante. Saul já era conhecido, era um grande militar, era um homem alto, de cabeça grande. Então, se destacava, disse que era um homem de uma bela complexão. Isso impressionava, ele já tinha, inclusive, mostrado serviço. e, por isso, apesar de Samuel ter uma dificuldade, ele acabou, realmente, transformando Saul em um dos reis daquele povo. daquele povo. Aqueles israelitas, que nós vimos, eram lá, principalmente, descendentes de Jacó, com os seus doze filhos, que, no final das contas, de acordo com a Bíblia, levam origem a doze tribos que foram formar diversos estados naquela região. Mas, então, naquela época, todos juntos, Saul passou a governar. era um militar. Mas, ele, Saul, depois de algum tempo, ele recebeu um rapaz que era chamado Davi. E ele tinha um grande amor por Davi. Mas, Davi era inteligente, era muito mais inteligente. Tinha, assim, um envolvimento. Davi ia casar com a filha de Saul, e o Saul disse para ele, tem a mesma coisa que o Labã. Tudo bem, desde que você mate cem cananeiros. Você mata cem cananeiros ou tome a filha em casamento para você. Isso nem como eram os casamentos antigamente. Então, ele, está certo, matou duzentos. Matou duzentos e casou com a filha de Saul. Só que esses feitos de Davi, que era também um grande estrategista, fizeram com que o povo passasse a ser maior apreço por Davi do que por Saul. Porque, com o tempo, Saul mostrou que não tinha uma certa habilidade política. Ele tinha, realmente, uma grande competência militar, ele impressionava pela presença, mas ele não tinha uma habilidade, do ponto de vista diplomático, ele não era lá essas coisas. Já Davi tinha uma habilidade diplomática. O que aconteceu, é que o povo começou a dizer coisas, tipo assim, ah, Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. Fazendo uma comparação, onde Davi estava se sobressaindo. E Samuel e Saul começaram a ficar enciumados. Começaram a ficar enciumados. E, nesse ciúme, Davi teve que fugir. Davi teve que fugir, porque, senão, ele iria mandar prender. Mas, mesmo assim, mesmo Davi tivesse fugido, ele não ficou satisfeito. Tanto que ele começou a ficar muito focado nessa questão Davi, e acabou esquecendo a questão daqueles que o atingiam, que eram os filisteus. Os filisteus eram um grupo que estava querendo tomar a região. Então, nem uma dessas ele acabou enfrentando um exército filisteu muito maior do que o dele, e o exército foi destroçado, o seu exército foi destroçado, e ele, quando se viu, sem saída, ele se suicidou. Ele pediu para o seu protetor, o guarda, ficar com ele, que o matasse. Mas ele não teve coragem. Pegasse a espada e matasse. Ele não teve coragem. Entendeu? Então, coloque a espada do meu peito. E o rapaz colocou, o homem sempre colocou, puxou e se suicidou. Aí tem uma discussão, se isso foi melhor que o Amado, que ele teria se suicidado para não cair nas mãos do Cristo Deus, etc. De qualquer maneira, ele se suicidou, e, naturalmente, Davi assumiu o posto divino. Davi, já não era tão espiritualizado, Davi. Ele era mais comunista. E, com o tempo, ele nunca trouxe o tempo, e acabou tendo um filho chamado Salomão. Mas, quando ele viu que as coisas já estavam perto dele, desencarnados, então, ele sagrou o seu filho Salomão, que tinha 12 anos de idade, rei de Israel. Salomão, depois, governou também por muito tempo, com muita sabedoria, era considerado um rei muito sábio, e construiu muitas edificações, e foi muito respeitado pelo povo de Israel. Mas, após a gole de Salomão, os dois, tanto Salomão quanto Davi, eram filhos de tribos que se estabeleceram no sul. Porque, das 12 tribos, 10 tribos se estabeleceram no norte, e 2 se estabeleceram no sul. Uma delas, do sul, ela é de Judá. As 10 tribos, a cada tribo, era até mais próspera a região das 10 tribos. Mas, houve, por exemplo, havia um acimento das 10 tribos do reino do norte, porque os dois reis, enquanto o terceiro, que era filho do segundo, eram no sul. Então, eles resolveram se separar. Houve uma divisão dos reis, o reino do norte, que eram as 10 tribos, e o reino do sul, que eram as suas tribos, destacando a tribos de Judá. Como a tribos do norte era mais próspera, quando os assins resolveram invadir, invadiram a tribos do norte. levaram todos como escravos, mas, fizeram um pacto, porque, é claro, que a gente estava merecendo um reino de cada reino. Fizeram um pacto com um reino, que tinha ficado com um reino da tribos do sul, e, como não havia maior interesse, eles deixaram a tribos do sul. que, depois de bastante tempo, houve um crescimento do pessoal do sul, que resolveu, então, expulsar os assírios. Conseguiu, mas não se sabe muito bem o que aconteceu com aqueles povos, com aquelas tribos, e foram feitas prisioneiras. Não se sabe bem o que aconteceu. parece que eles acabaram aceitando os costumes politeístas. E, qualquer jeito, realmente dificilou isso. Por isso, a partir daí, passou a chamar esse povo de judeus, por causa do reino de Judá. Então, o povo judeu é o reino de Judá. Em alguns lugares, como na Itália, o pessoal não usa o termo judeu, porque o termo judeu passa a ter uma conotação negativa. Então, já viram a palavra judiá? Judiá tem judeu, porque se faz uma visão, ou começou a haver um antissemitismo, e, dos antissemitismos, um era que os judeus roubaram as pessoas e o outro é que eles matavam. E, por isso, a palavra judeu passou a ter uma conotação negativa, com esse crescimento que não recebeu. Então, na Itália, o termo judeu não é usado. Mas, em outros países, é usado sem nem poder usar. De maneira que essa divisão dos reinos fez com que o Reino do Sul prevalecesse, o Reino do Norte se exacerbasse, e, aí, o povo hebreu, o povo judeu, sofreu e sofreu, passou a sofrer, vários ataques, porque a região que eles estavam é uma região fecha, e, de acordo com o que eles pensam de Deus, Canarã era toda a região que fica entre o rio Nilo e o rio Eufax. Então, é uma área muito vasta, que pega muito mais do que o que, hoje, no Estado de Israel se estabelece. Então, vai até as Colinas de Gordão, vai realmente muito bem, a Transorgania, pega tudo aquilo ali. Daria essa conclusão para a gente ver hoje. Porque os judeus entendem que eles são detentores daquele lugar porque foi Deus que deu pra eles. E os árabes acham que não é bem assim, não. A coisa não funciona. De qualquer maneira, por conta desses cativeiros, na Babilônia, Malapêus Assis, ou vários povos, dentro do Egito, os judeus sempre tiveram uma necessidade de se cumprir a conversa de Jeová. E a conversa de Jeová é que eles, na concepção deles, dominariam o mundo, porque a descendência de Abraão seria como a descendência da Estrela do Céu. Mas eles vão entender. Espiritamente falando, é verdade isso. A descendência de Abraão é muito grande mesmo. Porque vocês imaginem os três principais ramos religiosos do mundo têm origem no judaísmo. Nós temos o próprio judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos têm uma origem em Abraão. Tanto que eu falei para vocês que os maoletanos contra a ENA dizem que são descendentes de Abraão. Então, Jeová, que era o Espírito que passou isso para Abraão, estava certo. Só que os judeus pensavam que era uma dominação política. e, nisso, ficaram sempre atacando. E, como os profetas, vários profetas que eu não falei, mas, depois desses diversos reis fragmentados, nós vamos ter uma ascendência importante, até por conta da dominação que eles passaram a sofrer, dos profetas. Os profetas eram médiums. Eram pessoas dotadas de mediunidade e que traziam informações do mundo espiritual. Claro que a ideia é que era o próprio Deus no tempo do começo. No tempo do começo eles achavam que era o próprio Deus que se manifestava ali numa relação direta com os Espíritas sabendo que, em verdade, são Espíritos que, em nome de Deus, podem trazer informações. Que nem todos são de Deus. Como, aliás, dizia João, o evangelista, em uma das suas epístolas. Examinarem se os Espíritos são de Deus. Quer dizer, é preciso analisar o conteúdo que você tem através da mediunidade. E isso também pode ser feito em qualquer momento, inclusive na Bíblia. Para saber até que ponto o Espírito é. O Espírito bom é Jeová. Se nós entendemos Jeová como sendo o Espírito protetor dos judeus. De toda a nação eválida. De qualquer maneira, os judeus continuam à espera do Messias. Porque vários foram os profetas. Inclusive um dos maiores profetas Um dos grandes profetas que nós temos foram Elías e Isaías. Isaías deu-se uma contribuição fantástica para desenvolver o pensamento monoteísta. Com ele, com Isaías se estabelece, que viveu cerca de seis anos, seiscentos anos antes de Jesus, Com ele se estabelece uma visão mais próxima do monoteísta. Mas ele então previu que viria o Messias. Outros profetas também diziam que o Messias ia ser encaminhado. Eles imaginaram que o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, este viria para realmente cumprir a promessa de Jeová. Ou seja, de dar uma ascendência política, um domínio do povo judeu sobre os outros povos. E é aí que vem Jesus que nós vimos em uma próxima semana. Mas, antes de passarmos para isso, nós vamos perceber que não ficou apenas na espera mais religiosa. Porque vocês sabem que os hebreus, e, na sequência, os israelitas e os judeus são na mesma coisa, só que num momento de violência, esses tinham realmente um governo, uma hierarquização em Deus. Quando os reis assumiam, eles diziam que não sou eu que vou governar. É Jeová que vai governar. E nós vamos perceber que existia, pelo menos nesse povo, uma grande ligação com Deus. Então, era um estado teocrático. Era uma teocracia vigente entre os judeus. Esperamos pelo Messias, e eles não aceitaram até hoje como sendo o próprio Jesus. Eu vi, há alguns anos atrás, o chefe da sinagoga, Rabino, maior da sinagoga do Brasil, dizer, afirmar em uma hebreita, que eles não acreditavam mais em um judeu vindo como pessoa, mas em um judeu vindo como comportamento, como transformação comportamental em um judeu. Achei interessante. Mas, além desse caminhar teológico, nós tivemos também outros precursores do cristianismo. E, dentre eles, indiscutivelmente, nós temos Sócrates e Platão, por ter trazido um consubstancial ensino relacionado a essa visão diferenciada, que se encontra com o ensino de Jesus. Sócrates nasceu em Atenas, em 469 a.C., e desencarnou em 399 a.C., portanto, desencarnou aos 70 anos de idade, mas não desencarnou de morte natural, de morte morrida, mas de morte matada. Sócrates estimulava o sabido. Ele não se considerava um sábado, mas ele se considerava alguém que ama o sabido. Portanto, se acredito, se entende, apesar de ter havido outros filósofos antes, mas se acredita que foi com Sócrates, que a filosofia dele ainda se estabeleceu de Deus. Ele amava o sabido, ele não se considerava realmente um sábio, tanto que quando disseram para ele que, no oráculo de Deus, a pitonisa teria de, envolvida pelos espíritos, pelos deuses, que ele era o homem mais sábio do mundo, ele simplesmente respondeu deve ser porque eu sou o único que sei que não aceito. Sabedoria é saber dos limites, não ter pretensão de saber mais do que se sabe. Então, o grande desejo de Sócrates era estimular o saber em todos, era a busca da verdade. Sócrates estava sempre em busca de conhecer a verdade. aquilo que Jesus depois colocaria como ser extremamente importante para ser livre. Sócrates não cobrava pelos seus filhos nesse momento, apesar do que as pessoas disseram que não sabiam o que ele devia. porque ele era filho, o pai dele trabalhava com um benefacto grande, mas ele não gostava, não é que ele não gostava, ele não sabia. Quando ele ia ajudar o pai, ele não estava as coisas a perder. Era isso que os biólogos diziam dele. Ele tentava ajudar o pai, ele não estava as coisas a perder. Então, o pessoal diz que não sabia do que ele devia. Na verdade, ele não tinha preocupação com isso, não. Ele andava descalço, ele não cobrava por aquele sinal. Então, ele se reunia com as pessoas em praça pública e estimulava através de um método chamado de maieutica, porque a mãe de Sócrates era partenda. Então, ele dizia que ele fazia um parto do conhecimento que estava em cada pessoa. Todos têm um conhecimento nato. Nasce com um conhecimento. E daí, depois, o seu discípulo chegou a afirmar que aprender é recordar. Até baseado nessa ideia de todos os dois que nos dão conhecimento. Sócrates faz o seguinte, a primeira coisa, desfaça o que você tem no certo. E construa o novo saber. Porque a gente, muitas vezes, fica fixo em ideias que a gente não desenvolveu, mas a gente aceitou como certo e mantém sem pensar. Só porque aceitou, pronto. Então, o Socrates dizia, não, não faça isso, não. Pense para saber. Busque no seu interior. Simplesmente não se aprisione aquilo que lhe colocaram na cabeça. Por isso, ele estimulava. E fazia, ele usava a Maria dizendo, para mim, um parto. Eu faço um parto do saber. Eu tiro o saber que está no interior de cada um. Mas, Sócrates, dentro dessa proposta, ele priorizava o amor, a virtude e o conhecimento. E não se importava de apontar as situações. Então, por exemplo, ele ensinava para um jovem, mas não era só para os jovens, não. Mas os jovens ficavam indefecidos. Porque os jovens já têm esse espírito. E ele falava, por exemplo, dos deuses. Ele não concordava com os deuses. Porque ele tinha um pensar próximo do monoteísmo. Ele tinha uma ideia imortalista. Então, ele fazia com que os jovens pensassem, repisessem, reestruturassem as suas crenças, crenças gerais. Não só crenças espirituais, mas as duas crenças de voz geral. E isso incomodava aqueles que estavam no poder. Por isso, ele foi chamado algumas vezes. E foi proibido, inclusive, uma vez, por um juiz da sua cidade, ele foi proibido de falar com os jovens. E ele falou assim, Bom, tudo bem, eu quero obedecer as leis do meu país. Mas me diga, quem são os jovens na sua concepção? Aí eu sei que foi assim. As pessoas, os rapazes, até 30 anos de idade. Ele sabe. Então, deixa eu pensar, para que eu possa contribuir concretamente. Quer dizer, então, que eu não posso, se eu for comprar algo de um jovem, até 30 anos, eu não posso perguntar para ele o preço. Você sabe muito bem que não é isso. Você está distorcendo. Ele disse, não. Porque o que ele fazia era isso. Ele perguntava. Ele perguntava. Essa era a metodologia do sol. Você dizia uma coisa e dizia, mas como é isso? Ou seja, ele fazia a pessoa pensar através de técnicas. Então, por isso, ele respondeu ao outro juiz. Mas, claro, que ele continuou fazendo aquilo que os juízes não permitiam. Daí, em função disso, ele foi ordenado pelos juízes à morte. Ele não podia ser morto logo, porque ele tinha lá na lei, no episódio que impedia que ele fosse morto por aqueles dias, e ele teve que passar 30 dias por ele, esperando que ele fosse morto. Enquanto isso, os seus amigos o visitaram. E dizia assim, ele tinha a possibilidade de não morrer. Porque se ele tivesse negado as coisas que ele estava pregando, o juiz teria me absolvido. E os amigos dele, quando foram na cena, disseram, Sócrates, nós estávamos em um plano, você vai embora, você foge daqui. Eu disse, não. Eu sou um cidadão que ajudei a construir as leis desse país. Como é que eu posso ser fome dessa lei? Como é que você vai ser morto? Como a mulher dele falou assim, mas Sócrates, você vai ser morto. E eles também estão mortos também? Então, de maneira que Sócrates, com fidelidade ao que pensava, com fidelidade inclusive à própria vida que ele teve naquele país, ele não se furtou de seguir o veneno de morte que tinha que seguir, e tomou o veneno a se curva para morrer. Por isso que algumas pessoas dizem que ele se suicidou. Ele apenas cumpriu a determinação da lei, e a lei dizia que tinha que morrer. Então, Sócrates, até o fim, foi fiel. Mas ele não escreveu nada, até porque a ideia dele não era essa. Ele, que, à sua época, também não era comum fazer assim. Então, ele falava que tudo aquilo que se sabe a respeito de Sócrates foi, na verdade, escrito principalmente por um dos seus discípulos, Platão. também grego, nascido no ano de 428 ou 427 a.C., e desencarnado aos 348 ou 347 a.C. E, então, Platão, que era um matemático, um filósofo, discípulo de Sócrates, ele foi quem se encarregou de trazer ao mundo, através do seu ideal escritor, através dos seus livros, tudo aquilo que havia passado de mais importante na vida do filósofo Sócrates. Quando Platão teve que visitar a Estália, Sicília, na verdade, que foi a Estália da Estália, com muito contador, eu acho, para ele, então, ele, quando viajou, tinha lá no rei, teve oportunidade ali onde ele ficou, ele começou a ter litígio com o rei, porque ele não se comportava com o comportamento. Então, ele acabou sendo, de certa forma, expulso da Sicília. E, quando ele voltou, ele resolveu fundar um lugar para as discussões desse sabendo, desse conhecimento. Foi a primeira Academia, colocada em 388 até 384, isso antes de Cristo, certo? Isso antes da falta da Lua, isso de Cristo. Então, ele fundou a Academia, que era em homenagem a um herói grego, chamado Academia, que era uma escola de nível elevado, para se discutir essas questões, as pessoas iam falar, mas era diferente, porque, repito, não era assim, uma escola de jovens, era uma escola para todos aqueles que fizeram. Então, ele fundou a Academia. Depois, a Academia foi ser militar, em outro lugar, em outros lugares. E, como escritor, ele é da sua autoria, um livro muito famoso, chamado A República. E, em outros lugares, ele falava sobre a vida de Sócrates. E nós encerramos com o ressurso da doutrina de Sócrates e o Adão, que nós encontramos no Evangelho Segundo Espiritismo. Logo depois da introdução do Evangelho Segundo Espiritismo, nós temos a Ana Kardec lembrando que os ensinamentos de Sócrates, escritos por Platão, e, claro, vividos, vivenciados por Platão, esses ensinamentos antecipavam a doutrina cristã. E isso, diz Kardec no livro, pode, para alguns, parecer algo escandaloso. Alguém pode achar que isso é uma blasfêmia. Mas, não. A fundamentação de Sócrates, ela trazia novos horizontes para o Espírito. Porque Sócrates falava de imortalidade, falava de pré-existência, falava de evolução, da ação do corpo sobre o Espírito, da vida no mundo espiritual, de acordo com as características do Espírito, com o momento evolutivo do Espírito. Sócrates já dá para essa noção que Jesus também fala. Apesar de nem sempre ser entendido dessa maneira, e que o Espiritismo acaba, realmente, trazendo a tona de maneira direta ao objetivo. Então, para a gente encerrar, lembrei. Olha só. No resumo da rotuna de Sócrates e Platão, se ele passar, nós temos que o homem é uma alma encarnada e pré-existente. Então, Sócrates dizia que nós, na verdade, não somos o corpo. Nós somos o Espírito, que ele chamava de alma. O Espiritismo, a gente já caiu usando que teve a alma como uma colocação específica de ser encarnado. Mas, assim, a alma, o homem, é uma alma encarnada. Mas, ele já existiu antes. Ele já se preparou para o antes de vir. Então, aquilo que nós conhecemos no Espiritismo, como a pré-existência da alma, já era o palácio de Sócrates. E olha que, na época, a gente sabe que o pensamento grego, às vezes, é tendente ao materialismo atual. Então, a alma, diz Sócrates, embora se transmite, ou seja, embora a alma, pela sua intenção, ela se transmite, ela crie maus-tares, estupro, ela é imortal. E, além disso, é de essência pura, e essa essência é unida ao imortável. Quer dizer, Sócrates reconhece que, muito embora a gente possa se perder, por causa da interpretação, da nossa base, da nossa fundamentação, pela imortalidade, nós temos uma pureza, ou seja, uma potencialidade à pureza, porque nós estamos ligados diretamente ao imortável que é Deus. O corpo, diz Sócrates, obscurece as faturidades do Espírito, que são retomadas após a morte. Aquilo que o Espírito também ensina. O corpo, claro, que ele funciona como um verdadeiro, um verdadeiro emparedamento, por causa do Espírito, e muitas faturidades são obscurecidas para que ele possa aproveitar as oportunidades para aquela experiência reencarnatória. Então, só que já falava isso, como nós encontramos lá no Evangelho, segundo o Espírito. A imperfeição da alma faz com que se identifique a alma com a vida material. Então, a alma, muitas vezes, por ser imperfeita, ela se identifica com o corpo e passa a se comportar como se fosse um corpo. Inclusive, ao desencarnar, o Espírito pode se manter como se fosse um corpo. na maneira de se sentir, na maneira de se apresentar, aquilo que o Espiritismo fala a respeito das modificações do corpo espiritual do bem-espírito. E após a morte, após a morte disso, o corpo, a alma, perdão, a alma, é conduzida pelo seu daimo às regiões específicas para ela. Ou seja, esse daimo, que é uma palavra grega, que significa Espírito, o Sócrates falava do seu daimo, do seu gênero, que o avisava de várias possibilidades de ocorrência, que o estimulava, essa palavra daimo significa simplesmente Espírito. e depois, com o tempo, ela passou a ser utilizada como Espíritos maus e Espíritos eternamente maus, o demônio. E a gente sabe que a palavra daimo, na sua origem, não tem a síntica. Ela significa simplesmente o Espírito. Então, o seu daimo, o Espírito de cada um vem, essa colocação, inclusive, nos remete à proposta dos anjos guardiães, dos Espíritos protetores, que as religiões tradicionais falam, que os Espíritos também falam, que todos nós temos um Espírito mais elevado, mais evoluído, que nos auxilia no nosso processo de desenvolvimento. E, ao desencarnar, naturalmente, nós somos recepcionados por esse amigo, por esse tutor, que nos conduz de acordo com as nossas necessidades, às regiões relacionadas com a nossa sintonia. Os daimos de sombras. Os daimos, quer dizer, os espíritos, ocupam a paz entre o céu e a terra e intermedeiam a divindade. Aquilo que os Espíritos existem também. Quer dizer, entre o que nós podemos chamar de o céu, ou seja, as regiões paradisíacas, as regiões de felicidade, e o mundo grosseiro da matéria, nós temos esses seres espirituais que estão nessas regiões, e que, como ensinam os Espíritos, que inter-conectam, inter-relacionam com todos nós, e que, inclusive, esses daimos, quando mais elevados, funcionam como intermediários de Deus. Por exemplo, Deus, pela sua elevação, nós não teríamos como assimilar uma ação direta de Deus, por conta da nossa imperfeição. Então, nós temos seres intermediários que nos auxiliam a sentir Deus, a pensar Deus e a nos estimular para Deus. A preocupação constante do filósofo, diz Sócrates, é de cuidar mais da alma que do corpo. É de dar um direcionamento espiritual às coisas da vida biológica. E, de acordo com Sócrates, essa deveria ser a preocupação maior daquele que ama o saber, daquele que ama a sabedoria. Se a alma que está a história é imaterial, após essa vida, ela volta ao mundo invisível e afim. Porque, se o corpo morre, é a alma que se liberta. E, se ela é imaterial, ou seja, se ela não é de matéria como nós entendemos, ela vai voltar ao mundo que, para nós, é invisível. E, claro, ela vai interagir com parte desse mundo invisível, se a morte, diz Sócrates, fosse o fim do homem, os maus sairiam lucrando. Porque eles não teriam que responder após a morte. Então, seria um contra-cesso. porque o materialista presta um desserviço à moral, à ética. Aliás, Sócrates foi um grande filósofo relacionado, um grande estudioso em relação à questão da ética. A alma após a morte, diz Ele, mostra os traços do seu caráter e das marcas dos atos que realizou durante a vida. Ou seja, no mundo espiritual, nós nos identificamos, nós aparecemos, nós nos mostramos de acordo com as nossas características reais e marcados pelos comportamentos terrenos. Porque isso tudo se expressa no nosso corpo energético, no nosso corpo espiritual. e, conversando com os seus juízes, Ele fala assim, ou a morte sobre a morte, ou a questão da morte, quando Ele foi, então, condenado, ou a morte é a existência absoluta, ou é a passagem da alma para algum lugar. e eu teria, eu terei, eu tenho grande ansiedade de ver esses seres do outro mundo. Ele diz o juízo, que conclui esse julgamento com uma frase, mas é tempo de nos separar, eu para morrer e vós para viver. Isso tem uma certa ironia do Sócrates. porque, na verdade, Ele está saindo do hospital que Ele acreditava, Ele sabia, e os juízes vão continuar com o peso do seu comportamento, e Ele fala isso com o julgamento. As responsabilidades que os juízes assumiriam, que, na verdade, quem estava perdendo com a coordenação não eram eles, Sócrates, mas os próprios juízes. Encerrando, agora sim, encerrando mesmo, definitivamente, até o próximo livro, com uma frase daquele livro que o Sr. José Paulo fez, revisão ou reafirmação do dispositivo, para nos fazer refletir acerca dessas questões. O tempo, que ele falou daquilo do planejamento que nós vimos, né? O tempo, naturalmente, agiria no sentido de distender a compreensão e a aceitação intelectual e emocional da existência de um só Deus, capaz de fomentar a paz e a fraternidade entre os homens, elevando-nos à condição de cidadãos do universo. Cidadania é essa, que nós só realmente assumiremos de forma plena, quando sentimos Deus como sendo um, e, por consequência, com todas as criaturas sendo seus filhos, e, consequentemente, também sendo nossos irmãos. E isso, os laços de fraternidade, de história de variedade e a possibilidade de amar, além do ecorismo, se faz a capacitação de catabolismo. Aplausos